É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Sidney aqui mais uma vez, hoje sem o Raul, ontem nós tentamos fazer um vídeo e acabou não dando certo, e hoje também não vai poder ir, não vai poder fazer, eu também vou estar com o tempo de ir mais tarde lá, fazer um vídeo com ele, então eu vou fazer sozinho hoje, vou falar um pouquinho, eu comecei a fazer vídeo por brincadeira, achei legal, sempre achei legal esse lance de estar fazendo vídeo, comecei por brincadeira e de repente coloquei no YouTube para, meio que para ter onde guardar eles e eu comecei a aprender a fazer umas edições aí e acabou, acabei tomando gosto, nunca foi para conseguir views nem nada, meus vídeos não são monetizados, às vezes a gente recebe críticas, às vezes elogios dos vídeos que a gente faz aí, são poucas visualizações, mas eu acabei notando que isso acaba, às vezes mesmo sendo poucas visualizações, acabam trazendo uma certa responsabilidade, principalmente agora que a gente começou a falar um pouquinho mais de moto, das preferências e tal, vocês têm interagido com a gente, isso aí é legal, sabe, isso aí é bacana, e vocês têm feito perguntas também sobre motos, duas coisas que eu gosto é moto e música, mas acho que se eu for começar a falar de música, eu não vou ter nada legal para falar de música, porque na minha opinião, a música hoje em dia, cara, não tem nada que me agrade, né, a música. Então comecei a falar de moto, que é uma outra coisa que eu gosto também, e deu certo que o Raul, parceiro meu, há muito tempo aí, a gente está meio dentro de uma família, ele é casado com a sobrinha da minha esposa, enfim, surgiu uma amizade legal aí, e a gente sempre fala sobre motos, e nessa de querer fazer vídeo, começamos a falar sobre moto, e é legal porque ele é mecânico de moto, então eu gosto de fazer vídeo junto com ele, para mim não falar besteira, qualquer dúvida, ele está aí e pode ajudar a gente a sanar as dúvidas, seja de quem for. Hoje eu estou fazendo esse vídeo, antes de mais nada, um abraço, Rui, Rui Valente, foi um dos caras que fez a primeira pergunta aí no meu vídeo, e já se tornou um amigo, Rui, eu vou sempre palma-tuba, é perto aí de São Sebastião, onde você mora, quem sabe, um dia desses eu apareço aí sim, tá, a gente se comunica, eu apareço aí sim, vai ser um prazeraço, conhecer você pessoalmente aí, ver sua, sua shopper aí, né, mas vamos estar juntos, se Deus quiser. Também um abraço aí para o Fernando Faria, Mário do Vale, também andaram comentando no meu vídeo aí, grande abraço, cara, vocês já fazem parte aí, né, de um grupo aí, né, nosso, de pessoas aí bacanas, tá. E hoje eu estou fazendo esse vídeo para responder aqui o Matheus Mendonça, um novo inscrito meu aí, né, eu falei para ele que ia fazer esse vídeo, para estar respondendo ele, inclusive era para ser ontem, mas não deu, como eu falei, não deu para fazer hoje também, não vai dar certo estar fazendo com o Raul, mas eu vou aproveitar essa brecha no meu dia, vou estar fazendo já aí, tá. O que acontece com o Matheus? Bom dia, bom dia Matheus, boa tarde, boa noite, sei lá que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Ele tem uma Intrude 25, que ele comprou zero quilômetro, uma 2015, modelo 2016, contando para mim aqui, né, que ele optou pela Intrude e pelo conforto, né, ele sempre teve scooter, ele teve um anel, o BS, o freio dela, só que ele achava ela muito dura, né, muito desconfortável, até ele disse que tinha só 33 anos e já sentia dores, né, de andar na moto. Conversando com o Raul ontem, ele me falou que ela é dura mesmo, tá, inclusive tinha um outro amigo nosso lá, o Júlio, que gosta de moto também, ele sempre tem Harley, Suzuki, ele gosta de moto grande, ele sempre tem. E ele comentou que realmente a anel, não é porque você está ficando velho não, Matheus, tá, ele comentou que a anel, ela é um pouco desconfortável mesmo, né, sempre gostou de Yamaha, até na concessionária, quiseram fazer um negócio com ele, né, trocar anel por uma Yamaha, uma Factor, né, mas ele não se interessou muito, particularmente também, essas motos Honda e Yamaha, não tenho nada contra elas, tá, não estou aqui para falar mal, hoje acontece isso na internet, a pessoa não gosta, já sai falando que é uma porcaria, que não presta, não, não é isso, eu tive Honda até 2009, eu só tive Honda, tive uma Honda 80, tive uma 84, uma 89, né, uma 2007, sempre fiquei bastante tempo com essas motos, né, e só mudei mesmo para a Suzuki, porque um dia, falaram para mim que, falaram para mim, não, um dia me roubaram, né, roubaram essa CG 2007, uma experiência chata, entraram aqui, eu tinha um comércio aqui em casa, hoje eu não tenho mais, eu sou aposentado, mas eu tinha um comércio, entraram aqui no meu comércio, numa hora que eu não estava, só estava a minha esposa, apontaram a arma para ela, levaram a moto embora, então eu pensei comigo daqui para frente, eu vou comprar uma moto bem vagabundinha, que ninguém quer roubar, aí eu fui lá, comprei uma Intruder, 2009, 2008, modelo 2009, 2009, por R$ 5.000,00 na época, comprei essa Intruder, pronto, agora essa moto ninguém vai roubar, é vagabundinha mesmo, e daí me surpreendi, porque não tem nada de vagabundinha no Suzuki, tá, é uma moto muito robusta, uma moto muito boa, claro, ela tem lá, ela dá umas vibradas, ela não é tão veloz, né, mas é uma excelente moto, e como eu estava falando, nada contra as Hondas, só que eu não acho a Honda bonita, nem a Yamaha, até a questão de opinião, eu acho que elas são muito, assim, grandonas, cheias de plástico, cheias de detalhe, e quando você olha, assim, os pneuzinhos dela, fininho, é, sei lá, é uma coisa que não combina muito bem com o resto da moto, mas, é, sem dúvida, são boas motos, não são, não são motos ruins, não, não estou falando aqui que são porcaria, mas lá, então, realmente, ele não gostou da Yamaha, né, o Mateus, ele preferiu comprar uma Intruder, pela beleza, pelo conforto, pelo preço, e porque ela é customizada, assim, ele não disse isso, mas é, é uma moto bastante customizável, ele diz aqui, que pôs um Sissibar, que é mais conforto para a esposa dele, legal mesmo, bacana, e ele disse que atualmente, ela está com 6.600 km rodados, e pensa, que se fosse trocado de moto hoje, pegaria uma choca, ele acha que é muito cedo, ainda, mas ele acha, pergunta, será que eu vou perder muito, ficando mais uns 2 anos com a Intruder? Cara, conversando com o Raul, ontem, eu vou ser sincero com você, a Intruder, não é, uma moto, de excelente comércio, e de excelente preço, isso aí, a gente sabe, tá, ela é barata, para comprar, por consequência disso, ela vai ser barata, para vender também, tudo vai de esperar a hora certa, por exemplo, eu, como eu já falei em outros vídeos, eu pesquisei para caramba, sobre essa Shopper Holder, e chegou uma hora, eu falei, cara, estou afim de comprar uma moto dessa, coloquei a minha Intruder, para vender numa quinta, no sábado, ela foi embora, e eu olhei, pô, cara, eu acho que, é a hora de fazer esse negócio, e fiz, né, e deu tudo certo, estou aí com a Shopper, fiz a revisão de mil quilômetros, esses dias, estou contente com ela, muito boa a moto, então, o que eu digo para você, será que vai perder muito, se você esperar uns 2 anos? ó cara, eu fiquei, 9 anos com a minha Intruder, eu não pensava em trocar ela, eu pensei em trocar, agora, como eu falei, deu tudo certo, e acabei trocando, eu vendi ela, por preço de tabela, não dá para pedir mais, tá, inclusive, eu falo uma coisa para você, se você vai equipar ela, vai dar uma customizada nela, guarde todas as peças originais dela, um dia que você pensar em vender, cara, coloca tudo de volta, tá, as peças originais, você é o único dono, uma moto nova ainda, 5 mil quilômetros, está zerada ainda, você é o único dono, guarde nota fiscal dela, tudo, isso aí ajuda na hora de vender, tá, as pessoas, elas gostam de ter essa confiança, né, de ver, pô, a moto é o único dono, tem nota fiscal, tudo, isso aí é um ponto positivo, e a Intruder é uma excelente moto, muito boa a moto, não tenho nada que falar mal da Intruder, porra, 5 mil quilômetros, cara, você quer ficar mais dois anos com ela, dá sim, cara, quem sabe daqui dois anos, você nem pense em vender ela ainda, não sei, né, mas é uma moto muito boa, é, falar para você, porra, vale a pena trocar a Intruder, pela Shopper, né, é, cara, se você tem dinheiro, se você está afim, você vai pagar a vista, tudo, não vai apertar para você, manda bala, cara, vale a pena assim, comprar até agora, se não quiser nem esperar dois anos, só que você vai perder um pouco, como sua moto é nova, zeradinha ainda, né, você vai perder um pouco mais, né, sugiro que você, utilize mais ela, use bastante, ela mesmo conheça bastante, a Intruder, fica com ela aí, legal, cara, sabe, legal, é uma excelente moto, como eu já disse, eu comprei uma moto achando que era vagabuninha, mas me surpreendi, uma excelente moto, muito robusta, eu viajava, viajo, todo mês de moto, e ela sempre se comportou bem na estrada, nunca tive problema, nem pneu furou, isso é uma sorte, né, isso aí, não furar pneu, é uma questão de sorte, mas questão mecânica, ela sempre foi muito boa, tá, então, eu acho que vale a pena, assim, você ficar mais tempo com essa Intruder aí, só que tem essa consciência, na hora de vender ela, ela não é tão fácil de vender, e, né, você vai perder um pouquinho de dinheiro, geralmente, a gente perde mesmo, inclusive, eu tenho uma Paraty 2006, que na época eu paguei preço de tabela nela, 27 mil reais, em 2010, hoje ela está por 22 na tabela, 21, né, então, perder a gente perde mesmo, o que a gente ganha é no uso, né, a gente ganha ali no, o custo-benefício das motos, dos carros, é esse, é o uso, né, o que você vai usufruir dele, e no caso da Intruder, é muito mais custo-benefício, porque no caso, você não vai ter muito problema, com mecânica, com nada, eu tenho certeza disso, é uma manutenção fácil, você mesmo, se tiver alguma habilidade, você consegue, fazer a manutençãozinha dela, limpeza de carburador, troca de vela, troca de filtro e tal, nada, assim que vá, pô, que coisa, isso aqui é muito difícil, tem que levar no mecânico, não, não tem que trocar platinado, não tem que fazer nada, excelente moto, platinado é coisa antiga, fô, não, eu falo de platinado aqui, né, é que a minha, a minha primeira moto, eu comprei, acho que em 88, 89, não me lembro, 89 foi a minha primeira habilitação, minha primeira moto, eu comprei sem habilitação, ainda, acho que foi em 87, 88, eu comprei minha primeira moto, que era de platinado ainda, uma CG, 1980, azul, calcinha, então, é isso aí, Matheus, eu estou falando para você, é uma opinião, de um usuário de moto, tá, do motociclista, não sou mecânico, não sou nada, o mecânico é o Raul, se tiver alguma dúvida, sobre mecânica, aí você pergunta, aí a gente fala, o Raul, o Raul é um cara que, prepara motos para trilha, um cara que gosta de desafios, né, vai muita motinho, assim, não digo antiga, mas umas motos bem diferentes, para ele arrumar lá, e ele se vira, ele gosta do desafio, de estar mexendo com coisa nova, e tal, então, é isso aí, Matheus, vale a pena, assim, tá, você trocar por uma, a sua Suzuki, por uma Shopper Road, só que, como ela está muito nova ainda, cara, acho que dá para você usar mais um tempo, daqui dois anos, muita coisa pode acontecer, né, não sei, eu estou falando bem da Shopper hoje, porque ela está, ela está legal, ela está, suprindo minhas necessidades bem, de conforto, de tudo mais, né, então, não sei, daqui dois anos, como é que vai ser, talvez eu faça outro vídeo, até para falar mal dela, não sei, eu espero que não, claro, né, espero não falar mal dela, não, mas, dois anos, legal, cara, segura dois anos a intruder aí, e se chegar a hora, eu tenho muito isso, sabe, eu não vou fazendo nada pelas cabeças, nada pela cabeça dos outros, quando eu sinto que chegou a hora, tudo está dando certo, eu faço o que eu tiver que fazer na vida, e graças a Deus, sempre foi muito legal, sempre deu tudo muito certo, as poucas vezes que eu fiz, sem pensar, deu errado, né, então, é isso aí, Matheus, esse vídeo foi para você, grande abraço para você, é, paciência, canja de galinha, não faz mal para ninguém, né, vai, vai pensando aí, vai vendo o que você vai fazer, mas é isso, a shopper, hoje, eu posso dizer, vale a pena, assim, trocar uma intruder, por uma shopper, desde que você tenha condição, dinheiro para fazer, tudo, tá, grande abraço, Rui, Fernando, Mário do Vale, deixa eu ver se não esqueci mais ninguém aqui, não esqueci mais ninguém, grande abraço, Matheus, obrigado, talvez eu faça um próximo vídeo aí, vocês estão ajudando aí, dando assunto para a gente fazer vídeo, então, quando eu fizer um outro vídeo aí, vocês estão inscritos, com certeza vocês vão receber a notificação aí, se vocês clicaram no sininho, né, se quiser xingar também, pode xingar, eu me dou o direito de excluir os comentários de quem me xinga, porque eu não ganho nada com isso, tá, não estou ganhando nada, não é profissionalmente que eu faço isso, eu me dou o direito de fazer isso, mas, não preciso elogiar, se quiser, só mandar um abraço também, tá, legal, valeu aí, obrigado a vocês, obrigado aos outros 130 e tantos inscritos que eu tenho, fiquei muito tempo sem fazer vídeo, quero ver se agora eu começo a fazer mais vídeos, valeu pessoal, novamente, grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, meu e do Raul também, no próximo vídeo, com certeza o Raul vai estar comigo também, tchau, 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 Obrigado.